1,2,3,2,3,4,4,5,5,0 Então a gente vai atrás do Genadius Andi vamos Vamos! Ei, ah! Vamos! Deve ser um cara importante, olha aí, identifiquei o Gennadius. Agora vamos continuar identificando aqui o restante que eu não quero surpresa, não sei quanto que eu vou precisar andar aqui por dentro. E tá cheio aqui, hein? E olha a quantidade de gente que tem aqui. Eu vou tentar identificar o máximo de soldados que estão protegendo esse forte aqui do Gennadius. O cara deve ser importante, hein? É muita gente, hein? É muita gente aqui, hein? Vai dar trabalho isso aqui. Vai ser maneiro. Boa! Melhor eu não ser visto nesta área Gente eu peço desculpa pelos lags Como eu disse no começo Não me lembro se eu disse Mas o meu áudio também Ficou todo lascado Eu tive que fazer um esquema aqui Pra poder pegar algumas partes do áudio E algumas outras eu tô gravando Depois, tô gravando por cima Ei, espera aí Você quer saber Como é que eu consigo pegar o Genadius de cara? O que? Ah, é que? Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Oh! Ih, me viram, me viram, me viram Então eu vou aproveitar essa parte aqui que ficou sem áudio e vou explicar um negócio pra vocês Nesse momento, eu já tava tomando a decisão de tentar pegar os genádios de cara, pra ver se dava certo Ao invés de pegar todo mundo, pega só o genádio Ia dar menos trabalho, ia ser mais prático, mais rápido e mais lógico Ninguém vai nos surpreender Nada, mas é bom ficar no choro Nossa, eu não vou agradar Parece que tem alguém nos observando Estou aqui, pode relaxar Olha aí, deu certo Deu certo, dava pra pegar ele de cara Aí vamos ver a animação Porque você me arrastou pra terra dos mortos Por tentar matar minha mulher A puta da sua mulher é uma assassina Deliberada e cruel Cumpri o meu dever como Filactai E por isso, você tomou a minha vida A sua vingança está acima da lei, Mejai Pois saiba Que os Filaks vão te perseguir E eles terão sua vingança Que o oculto caminhe ao seu lado O senhor Duduat aguarda Eu não sabia que dava pra terminar uma missão tão rápida assim Legal, que bom Ih, caramba, voltei pra dentro Os Filaks estão atrás de você, é isso? Eu não consegui ler, foi muito rápido Deixa eu sair desse pote aqui Não vai escapar desse jeito, imbecil Ai, que burro dá zero pra ele Meu Deus Eu tinha colocado a armadilha lá Mas eu não sabia Eu não sabia Eu achei que Pô, mas também eu fico do lado da armadilha ali Pra ver Deixa eu ver minha armadilha aqui Eu achei que aconteceu alguma outra coisa Dei morte, dei morte Outro forte gigante Outro forte mega protegido Vou identificar o máximo que eu puder aqui de soldados Pra eu não ser pego de surpresa E vou tentar de novo ir atrás do serpente sem matar praticamente ninguém Pra facilitar a minha vida Então, aqui é um dos pedaços que o áudio falha Então eu tô gravando aqui por cima Queria aproveitar aqui e pedir desculpa pelos lags Esses lags eles vão parar Foi antes de eu conseguir entrar em contato com a Ubisoft E eles me orientaram o que eu precisava fazer pra melhorar a otimização do meu jogo Mas no final eles me deram ajuda excelente Foram super solícitos Eu fiquei bem impressionado assim com a forma como a Ubisoft me atendeu Mas eu acabei fazendo mais prático Eu fiz um teste mais prático de todos Eu simplesmente baixei a configuração E parou de travar, parou de dar lag O jogo ficou estável Uma pena porque o meu computador aguenta rodar no alto E algumas coisas no ultra Mas tava dando muito lag e crashando o jogo Então eu botei low e médio E agora ele tá bem estável Olha aí, vamos atrás do serpente Da serpente, né? Tenho que tomar cuidado por aqui Devo tomar cuidado agora Melhor não quebrar nada O que peguei agora? Não escapa de mim, seu filho da puta Ei, o que? Hoje você morre Peguei você Peguei você Ei! Espera aí! Sumiu! Mas é melhor eu ficar atento. 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 O que é isso? Pertinho aqui do serpente Esses são os aposentos do escriba real Oh caramba, o serpente não tá aqui Parece... parece importante Trancado Parece importante Trancado Ah, uma chave Documentos oficiais O baú pertence ao próprio escriba real Eudorus Ah, um fundo falso? Uma carta? Prezado, Ibis O farol permanece obediente e é nosso fantoche para tudo que vier Haja com cuidado em si, Uá O assassinato da garça foi só o primeiro Dois dos nossos aqui em Alexandria também foram mortos Entretanto, a situação está sob controle O Gennadius está empenhado em interrogar o copulacho Saudamos seus esforços, Ibis Vida louca Marcado com o selo da serpente A serpente é o Eudorus O escriba real A Aya mencionou que o escriba real vai muito para as termas Eu vou matar esse Neketiadet do... Então vamos lá, vamos para a casa de banho Antropei, Fev Mestérion, Geepel, Elife E monoporude de Ipon, Pericrino A la Lossem, Dois O Galão, Evge Ande Dois guardas protegendo a entrada do local onde ele está O Aristo vai levar o Eudorus ao tribunal por plágio? Não Eu estava passeando pelas docas e eu vi isso da mulher do Aristo Da mulher? Ela fica toda dramática por conta de bobagem Eudorus Pelo que eu estou percebendo no punho ali, eu só tenho a lâmina Tá vendo o meu braço esquerdo, se vocês repararem, eu só tenho a lâmina de assassinar Adoro passar aqui O prédio em si vale a viagem Olha como esse teto é amplo Eu vou tentar entrar lá, passar por aqueles guardas Não sei como que eu vou fazer isso Tudo aqui está ao seu contento, senhor? Mas eu vou fazer o possível Você está querendo, John? O senhor! Você está bem atendido? Espera Será que... Eu vou matar você. Me ajudem. O cara é enjoado, hein? Caraca, eu perdi um dedo. Ah é, porque a minha mão tava fechada e a lâmina pra atravessar o pescoço do cara teve que cortar fora meu dedo junto. Nossa. Morra! Sem espernear! Que os deuses te amaldiçoem. Por que você quer me matar? Você matou meu filho diante dos meus olhos! Você é um tolo. No templo? Disse o ar! Aquele buraco miserável? Não tive nada a ver com aquele desastre. É tarde demais para mentiras. Anubis, aguarda. A morte da serpente vai valer o sacrifício. A serpente... A serpente nunca morrerá. Filho de Apep, o senhor do Duat, aguarda. E aí? Ah! Falcão? Falcão... Falcão! Aperациão... Aperadora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alarme! Atenção! Aqui! Tem algo acontecendo? Não me deixe levar uma facada nas costas! É verdade, né? Ei! O melhor! Ei, o quê? Estou interessando pelo restaurante! Nossa! Isso foi forte! O que é que está aqui? O que é que está aqui? Vamos lá falar com a Aya que ela está livre. Meu querido, a serpente e o Gennadius estão mortos. Era o Eudoros, morreu se debatendo nas termas. Queria poder ter visto. Minha esposa querida… 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 Minha esposa querida… Minha esposa querida… Não, 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 não. Não, não. Não, não. Ah, boba, acho que ela está nesta caverna. Cônjuges costumam dividir o mesmo túmulo. Uma segunda múmia? Devemos mesmo avisar, Abstergo. Depois que eu achar a Aya. Se você não avisar, eu vou. Diana, não. Com eles nisso, eu não levo o crédito. Vou me deixar de canto como sempre. Ai, tá. Ali. O que foi? O efeito de sangramento está me levando até a Aya. Ah, ótimo. Vai se achar ainda mais a super-heroína. Então, Miss Marvel, já achou o que estava procurando? Sei que a Aya está aqui. Acabaram os analgésicos. Nossa, a voz dessa mulher é muito estranha. É muito estranha. A dublagem dela é muito estranha. Ela está lá embaixo. Minha vez para um salto de fé. Salto de quê? Você não está em condição de dar salto nenhum. Nossa, olha só, cara. Tem o túmulo da Aya. Quase posso sentir o sangue. Olha, cada vez eu estou te entendendo menos, Leila. Temos que avisar isso. Ainda não? Ainda? Quando, então? Bom, não vou sair daqui sem um esforço. Sua história será contada. O que está fazendo agora? Escalando. E está difícil, então. Nada de papo, pode ser? Certo. E agora, como é que eu saio daqui? Vou entrar de novo. Por quê? Peguei uma amostra de DNA da Aya. Quero ver as memórias dela. Olha, sei que está ansiosa, mas... Quanto mais riscos a gente assumir, pior podem ser as coisas. O meu sonho está em jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Pondo o DNA da Aya na câmara. O sequenciamento leva tempo. Não será possível sincronizar as memórias tão cedo. Leila, tenho que te dizer mais uma coisa. Como você está misturando sequências genéticas de forma indistinta, a transição entre as memórias deve ficar imprevisível. Eu me dou bem com a imprevisibilidade. É? Bom, estou preocupada. Como sempre. Como conseguiu sua lâmina, Aya? Eu te disse. O ânibus não terminou de processar o DNA da Aya ainda. Tá. Tá. O que foi? A serpente. E se ele não foi o último? Claro que ele foi o último. Todos estão mortos. A justiça foi feita. Ah. Oh. Se há alguma dúvida, Apolodoro terá certeza. Ele sabe tudo. E onde é que eu acho este homem que sabe tanto? Com a Cleópatra. Mas ache os homens dele no hipódromo primeiro. Ei! Vou avisar ao Fanos que o Gennadius morreu. Te vejo depois. Divirta-se no hipódromo. Não perca todo o dinheiro nas corridas. Não perca todo o dinheiro nas corridas. Ah! Hup.